Música 17 de março de 2020 O mundo já era um lugar estranho Agora tá ficando pior Sinto que a partir daqui nada vai ser igual E tenho medo do que verei acontecer Hoje começa um período da minha vida Que nunca imaginei viver Nem nas ideias mais malucas que já tive O isolamento social Não será um período fácil Sabe quando vivemos demais com uma pessoa E ficamos saturados? Mas e se essa pessoa for a gente mesmo? Música O mais difícil vai ser aturar as minhas múltiplas personalidades O que que eu sou? Sou produtora, sou diretora, sou figurinista, sou maquiadora Tomo conta das finanças da produtora também Secretária Tiro xerox E mulher, né? Aí se é mulher vem várias outras coisas É psicóloga, é cozinheira, é faxineira, é mãe É conselheira, é jardineira E tempo é dinheiro, né? Então a gente não perde tempo Nem fala que a pandemia atrasou as coisas Atrasou Atrasou pra caralho Mas eu não deixo de trabalhar não, sabe? Eu trabalho noite e dia Eu fico aqui o dia inteiro Às vezes esqueço de comer De ir no banheiro A workaholic Seja dia, noite, sábado ou não O trabalho não pode parar Sabe o que tá acontecendo? As pessoas, as pessoas não tão olhando pra si, sabe? A gente tá vivendo um momento muito difícil A gente tá vivendo um momento onde a gente deveria se conectar Não só com as outras pessoas Mas com a gente mesma, sabe? A gente precisa se amar A gente precisa se abraçar Se sentir, se conhecer, sabe? As pessoas não tão fazendo isso As pessoas não tão se cuidando Elas não tão se amando Não tão se sentindo As pessoas não se conhecem As pessoas não fazem a própria comida Sabe? A humanidade precisa se conectar A humanidade precisa se olhar Olhar pra dentro Entrar na coxa, sabe? Tão de lixo essa bagunça Não tô conta não Não, mulher Ó, tô cansada Vou cair um dia durinha no chão De exaustão Sabe? Exaustão O corpo não aguenta mais Porque eu não dou conta Eu passo 24 horas lavando coisa Limpando coisa Tirando lixo Lavando roupa Pega a roupa do varal Tira a roupa do varal Dobra, põe no guarda-roupa Aí tá tudo sujo de novo Tamo em quarentena Não pode sair na rua Não sei tanto de roupa suja que tem Não tem lógica não Essa pia aqui Nossa senhora Ó, pia desse jeito É o dia inteiro Na hora que eu terminar de lavar Passa uma hora Já tá desse jeito de novo Eu não aguento não Sem contar a bucha Ali ó A sorte é que a bucha tá ali Porque tem dia que não tá não Tá lá no meio das coisas sujas Lá imundas Sabe aquele nojo Assim, não Tá sempre pôndo no lixo Mas se eu fizer isso É todo dia uma bucha Porque todo dia Ela tá dentro da pia de novo Não dou conta não Ó, tô estressada Tô cansada Minha pele, ó Tô só envelhecendo Não dou conta Não dou conta Eu tô pra desistir, sabe? Parece que mora 7 pessoas nessa casa Não tem lógica E ninguém ajuda É só eu É só a burra de carga aqui Tô cansada Não tem diferença em quarentena não, sabe? Eu já fico dentro de casa o dia inteiro, meia Já não saio Já fico só cuidando aqui das coisas Lavando as coisas Limpando coisas Só tá pior porque Ave Maria A sujeira aumentou demais Quando não era quarentena A sujeira era menos, sabe? Mais pouca A gente não dava conta melhor Agora Nossa Tô agoniada já A dona perfeita Porque pra ela Tudo tem que ser perfeito Cozinha limpa Dá uma vontade de cozinhar, não dá? Olha que perfeito Um bolinho perfeito Saindo do forno Ai, que delícia Eu gosto de tudo perfeito, sabe? Eu acordo de manhã Faço uma maquiagem perfeita Ai eu chego na cozinha Ela tá perfeita Ai eu tenho que cozinhar Fazer um monte de pratos perfeitos A artista Pra ela não existe problema Tudo é inspiração Ficar em casa Me dá vontade de criar Me dá vontade de mudar As coisas de lugar Me dá várias ideias O tempo todo As vezes você acorda cedo Vai escovar os dentes Se olha no espelho E dá vontade de fazer uma maquiagem diferente Por que não? Eu tô aqui concentrada Escrevendo trabalho Escrevendo projeto Roteiro Diálogo de pessoas Aí o cachorro fica latindo Porque o outro lá Tá passeando com ele na rua O imbecil Vai passear com o cachorro todo dia Fala Não fica com inveja, cachorro Porque não pode Vamos trabalhar Vem aqui Me ajuda a escrever esse roteiro Feliz é tudo, né? Não preciso trabalhar Fiquei descansando De boa O dia inteiro Queria eu ficar assim Talvez eu era menos estressada, né? Aí Três calça jeans Tem que usar calça jeans na quarentena Pra você ter um dia produtivo Acorda de manhã Olha no espelho Faz uma maquiagem Pintia o cabelo Quem que quer ver uma pessoa descabelada? Uma pessoa feia? O que você tá fazendo de roupão e toalha na cabeça? São 11 e 15 da manhã, minha filha Você não deveria estar trabalhando Decupando um roteiro Fazendo um projeto Tomando um café Querida Já ouviu falar Sábado? Não, que sábado Hoje é sábado Hoje não é sábado? É um tal de treino em casa Fique em casa Chegou uns equipamentos aí De treino De fitness Aí treina todo dia Todo dia os treinos ficam lá Se eu não for lá tirar a chuva Vem, moia tudo E vira aquele escarcel Fruta Come fruta Pra ficar, né Bem, de saúde Nutrida As cascas ficam lá Se a burra de carga aqui não tirar Fica lá Vira composteira na casa inteira Sabe? Se gestar é bom, né? Eu sou crossfiteira Minha alma é crossfiteira Eu amo ser crossfiteira Eu amo me exercitar Bora! Não é uma quarentena Que vai fazer eu perder meu shape Vem, menina Bora suar A bêbada Melhor beber e esquecer Mesmo se se arrepender de manhã Sábado da noite, né, amores? Não pode sair Não pode embriagar com os amigos Sentar naquela mesa amarela Com a galera Tomar aquela cerveja gelada Mas Vamos ficar em casa Assistir algum programa de sobrevivência Que é ótimo Tomar um vinhozinho E vamos dar um dia à noite Vai levar, né? Às vezes eu acho que a humanidade se perdeu, sabe? Ao longo do caminho Fico pensando E eu fico Tentando achar o momento em que deu errado As pessoas, elas precisam voltar a se olhar mais A se conhecer mais As pessoas não se conhecem A gente vive em uma sociedade onde tudo é terceirizado As pessoas terceirizam sua alimentação Terceirizam quem cuida da sua pele Quem cuida do seu corpo Quem te faz feliz Quem faz o seu corpo feliz As pessoas não conhecem As pessoas não sabem o que faz elas sentirem prazer, sabe? Às vezes eu acho que pode querer parar de beber um pouco, sabe? Mas é muito difícil Muito difícil Porque chega o final do dia Eu li 30 notícias Cada uma pior que a outra E aí o que eu vou fazer? Vou dormir tranquilamente? Meditar? Trabalhar? Não Vou beber Vou beber que eu esqueço Você vai tomar um café no jardim Olha as suas plantas E faz uma foto delas Porque a luz tá linda A inspiração, ela vem de tantos lugares E de onde a gente menos espera E acaba resultando em coisas tão incríveis Ficar em casa é isso, sabe? Me traz essa vontade De mudar, de criar, de personalizar De inventar Quem não ama um pãozinho de queijo quentinho? Com um cafezinho ainda Olha essa quiche Perfeito As boas escolhas Elas precisam começar de algum lugar Eu, por exemplo Eu comecei com a segunda sem carne Nem imaginei que isso fosse mudar a minha vida E mudou Hoje eu sou vegetariana Desde que começou a pandemia, por exemplo Eu só compro verduras, legumes E frutas também De pequenos produtores Esses produtores que fazem feira aqui, por exemplo Eles deixaram de vender como eles vendiam antes Então, essa iniciativa de entregar esses produtos Na casa das pessoas É uma coisa linda É quem plantou Quem colheu As mãos dessas pessoas Está conectada a esse alimento Esse alimento é vivo, sabe? Ele tem uma felicidade nele Que transmite pra gente Quando a gente consome eles Olha essa bananinha Vou comer agora Com aveia Coisa mais linda Eu vou comer agora Eu vou comer agora Eu vou comer agora Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti